Esse aqui foi o último furãozinho que sobrou na loja pra pegar. E ele foi justo o que a gente pegou pela primeira vez no colo. Era muito pra ser nosso, velho. O Ice já andou o bagulho todo aqui, mano. E ele não para de andar, mano. O bichão já andou tudo. Larga. Larga, não é seu. Não é seu, Ice. Ice não é seu. Larga a capa da minha câmera. E aí, rapaziada? Tudo bem? Aqui quem fala é o Inê. Cara, esse aqui é um vídeo difícil pra mim. Eu tô fazendo ele depois de um tempinho já. Isso tudo aconteceu no dia 25, antes de mais nada. Então, eu só peguei, dei uma respirada. E falei, cara, depois eu vou conversar com o pessoal. Fiz os posts. Eu não consegui fazer os posts, né? Manda real. Eu pedi pra minha ex-namorada pra que ela fizesse os posts. Afinal, aliás, obrigado, Mariana, agradecendo você de novo. Eu já agradeci você umas 40 mil vezes no WhatsApp. E, tipo assim, muito obrigado por ter feito os posts por mim. Porque eu tava muito mal mesmo. Eu tava muito mal. Eu tô da hora, tá ligado? Vou ser sincero pra vocês. Eu não tô da hora. Eu não tô da hora. Eu não tô da hora. Eu não tô nada da hora, tá ligado? Mas eu tô bem, mano. Então, eu não precisa se preocupar. Eu não tô da hora, tá ligado? Mas eu tô bem. Eu vou continuar tentando gravar normalmente. Se tiver algum dia que, tipo, pô, tiver muito mal mesmo, eu não vou gravar, tá ligado? Então, eu já vou abrir esse jogo com vocês. Eu vou tentar seguir minha rotina normalmente também. Porque eu não quero que aconteça o mesmo que aconteceu comigo há meses atrás. Que, sei lá, eu me afundar e vi uma depressão, ansiedade, coisas que eu já tenho, tá ligado? Voltarem a se tornar recorrentes. Mas tá aqui o vídeo que eu não queria gravar pra vocês de jeito algum. Eu não queria gravar nem tão cedo, mano. Papo reto. Eu não queria gravar nem tão cedo essa bosta esse vídeo, velho. Rapaziada. É isso mesmo, mano. Não é título fake. Infelizmente... Infelizmente não é um prank day. Tá ligado? Mano, eu me preparei pra esse vídeo. Eu esperava não chorar, velho. É o último que eu vi. Eu vi algum vídeo sobre... Eu não queria que fosse assim, velho. É que pra mim era uma coisa muito importante, tá ligado? Era um membro já da minha família, eu diria assim. E um membro do canal, né? A gente brincava, mano. Tanto eu quanto vocês, tá ligado? A gente brincava, mano. A gente brincava, velho. A gente falava que ele era o real dono do canal. O canal não é nem meu, é do Forão já. A gente falava que ele era o dono do Instagram. A gente falava que ele era o dono das redes sociais e que eu era só o apresentador, tá ligado? E que ele era o real dono, mano. Mas hoje em dia ele não... Tá ligado? Ele... Ele faleceu. Rapaziada, dia 25 aí se veio a falecer. Eu decidi vir conversar com vocês. Eu esperei um pouco. Pra que eu ficasse mais de boa. Porque... Assim, eu sei que pra muita pessoa... Pô, é um animal, não sei o que e tal. Se fosse uma pessoa... Tipo, mano... Desculpa, velho. Mas é que eu fiquei com esse animal durante muito tempo da minha vida, tá ligado? Quando eu tava na merda. Quando eu tava tomando remédio. Quando eu tava me medicando e tal por conta de problema psicológico. Tava um animal lá, tá ligado? Ele tava junto comigo. Nos melhores momentos, nos piores momentos, ele tava junto. Ele foi um animal que virou mascote do canal, tá ligado? Ele era uma... Como que eu posso dizer? Ele era uma parte do Inemafu. E uma parte do Patrick. Eu tenho ainda muito apego... Porque nada paga, tá ligado? Mas eu tenho ainda muito apego emocional ao Ice, tá ligado? Foi um animal que foi muito importante pra mim. Muito, muito importante. Cara, pra mim é como se fosse um... Um filho, tá ligado? Quando ele ficou doente eu chorei, eu fiquei triste. Ele tava doente ainda. O Ice, eu já comentei pra vocês. Já havia feito o vídeo. O Ice, ele tinha um tumor. Foi por conta disso que ele vinha a falecer. Eu tava gravando e gravando e gravando e gravando e trabalhando. E mano, tava dando tudo muito certo. As vils subindo e isso e aquilo. Cara, agora eu consigo, tá ligado? Agora eu vou pegar o dinheiro que tá aqui, que tá vindo daqui. Nem que eu me ferre em outras contas e tal. Mas eu vou pagar a cirurgia do Ice. Tanto que, mano, dias antes eu falei pra minha mãe. Eu falei, mãe... Acho que foi dia 23. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, vamos fazer a cirurgia do Ice. Vamos só esperar virar o cartão pra já levar ele e fazer a cirurgia do Ice, mano. E a merda do cartão, velho, virava literalmente entre o 25 e 26, velho. Que foi o dia que o Ice faleceu, no dia 25. O Ice faleceu de tarde, no dia 25. A ideia era levar ele pra fazer a cirurgia entre o dia 25 e 26. Ele tava bem, tá ligado? Tentei o máximo. Eu acredito que vocês devem ter acompanhado essa trajetória um pouco pra quem me segue nas redes sociais. Ele tava tomando medicamento. Medicamento porque ele tinha um problema que ele tava com a glicose muito baixa e quando descia muito tinha risco de morrer, tá ligado? Então ele tava tomando os medicamentos a cada 12 horas. Eu tinha que dar o medicamento pra ele 2 horas da manhã, 4 horas da manhã e 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Aí eu fui acordar, tá ligado? Falei, mano, tá o medicamento do bichão, né? Vamos lá. E ele tava tombado, velho. É o vídeo que eu não queria fazer pra vocês, tá? Esse canal aqui, ele... Tanto esse quanto o Inegames, que são os dois canais que eu posto. Mano, eu vou continuar assim, eu não vou parar, eu acho. Se eu precisar de um descanso, eu vou tirar um descanso sim, então por favor eu peço que vocês entendam, tá? Caso desse um pouco a frequência de vídeos. Vai sim ter um enterro também pro Ice, é muito óbvio. É um animal que marcou o canal, um animal que marcou minha vida. E eu quero fazer um bagulho bonito, tá ligado? Um bagulho que eu vou lembrar, um bagulho que vai ser da hora e tal. Então eu peguei já, paguei um lugarzinho pra fazer isso. Um lugar, tipo, bem natureza, sabe? Pra... Que vai fazer a cremação, que vai plantar os negocinho dele na árvore, tá ligado? Tipo... A morte, tipo... É uma passagem pra outro bagulho. É... Cara, eu só peço uma coisa, tá ligado? Pra vocês. Por favor, mano. Por favor mesmo. Por favor, de coração. Eu sei que é um animal e tal, mas é um animal que é muito importante pra mim, tá? Então se puderem... Algumas pessoas puderem respeitar isso, seria muito bom pra mim, mano. Seria muito legal, tá ligado? Se puder... Se puder respeitar esse... Esse negócio aí de... Tipo... Sabe? Não avacalhar e tal. Não tentar... É... Engajar em cima da... Da morte de um animal. Que é meu animal, tá ligado? Que é muito importante pra mim. Antes de mais nada. Porque eu sei que hoje em dia a internet tá maluca, tá ligado? Hoje em dia a internet tá louca. Tem pessoa que, mano... Nem... Nem vem te desejar. Tipo... Falar... Pô, mano. Meus pêsames, tá ligado? Ou... Pô, mano. Onde é que vai ser o enterro? Eu gostava muito do animalzinho. Mas vai pegar e vai postar foto com o animal, tá ligado? Como se tipo... Mano... Ai, eu tô muito... Sabe? Eu me importo muito com o animal. Mas a pessoa nem teve coragem de... Vim me dar os pêsames. Ou tipo... Pelo menos perguntar sobre o animal. Já que se importava tanto com ele, né? A ponto de... Postar alguma coisa em alguma mídia social. Então eu só peço isso. Por favor, se puderem manter esse respeito aí. A quem tipo... Não tem essa... Sabe? Essa... Essa afinidade tão grande. Se puder manter esse respeito seria muito legal, tá? Pra não... Não... Ficar criando vídeo sobre o animal que morreu, mano. Por favor. Na moral. Por favor mesmo. Por favor. Só peço isso, por favor. De essa, rapaziada. É isso, mano. Gostaria de agradecer a todo mundo aí. Sabe? Que vem me mandando mensagens. Muito obrigado. É... Meu editor Felipe. Meu melhor amigo Vitor. Pô, mano. Foi muita mensagem, mano. Tem até pessoa que eu não converso tanto, sabe? Tipo, o Dengoso eu não converso muito. O Ju Papilha eu não converso muito. É... Muitas pessoas... Mano... Muita pessoa mesmo. Frango, tá ligado? Amigos que tipo assim... Que já tiveram comigo ali. Hoje em dia a gente não tem... Não conversa tanto. Porque cada um tomou o seu caminho, né? Mas vieram ali e falaram... Pô, mano. Eu sei como você tá mal. Porque era um bicho que era muito importante pra você. Era um animalzinho que tipo... Mano... Era muito importante pra você. E você... Deve estar triste, né? Então, pô. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigado a vocês. De coração mesmo. Muito obrigado mesmo, mano. Não respondi quase ninguém no Instagram. Não respondi ninguém, pra falar a verdade. É... Não respondi quase ninguém também. Referente a isso em WhatsApp, nem nada. Só leio. Tá ligado? Tô lendo assim. Foi um pô legal, mano. Obrigado aí pela... Pela consolação. É... Agradecer também a minha mãe, mano. Tá ligado? Incrivelmente vocês pensando também que tipo, eu tinha... Eu era brigado com a pessoa ou algo do tipo, né? Mas não. A Mariana, mano. Minha ex-namorada, tá ligado? Ela que fez as postagens. Eu acredito que ela tá tão triste quanto eu. Eu tenho certeza disso. Absoluta. Que ela tá tão triste quanto eu. Porque assim como eu era apegado ao Ice. Ela também era muito apegado ao Ice. Já chorou. Ela que fez o post. Ela que conseguiu fazer o post. Porque eu não tava na condição de ficar digitando, sabe? Eu não tava da hora. Eu não tô da hora. Então, pô, agradecer. Assim como eu já comecei o vídeo agradecendo. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo, tá ligado? E, rapaziada, é isso, mano. O nosso guerreirinho, tá ligado? O nosso malditinho. O nosso vagabundinho. O nosso bagunceirinho. Ele faleceu, mano. Agora tá descansando. Eu gosto de pensar assim. Ele tá dando uma descansada. Tava... Tava malzinho, né? Coitado. Tava... Tava muito ruimzinho. Ele tava meio malzinho tomando remédio, já. Isso e aquilo. Tava ali. Ele é guerreiro, tá ligado? Ele tava lá, mano. Tava tentando e tal. Mas, infelizmente, ele não resistiu, tá, pessoal? É um vídeo que eu não queria tá fazendo pra vocês. Eu confesso. Eu não queria fazer esse vídeo nem tão cedo, mano. Eu não queria mesmo. Como eu falei. A gente vai fazer o enterro dele. Enquanto esse vídeo deve tá saindo aqui. Ou já deve ter saído. Eu não sei. Provavelmente eu não vou nem tá em casa. Eu vou tá no enterro do meu bichinho. E é isso aí. É... Eu não tenho mais nada a falar. E eu sei que assim como... Como pra mim, que o Ice foi muito na minha vida, tá ligado? Mesmo sendo só um animalzinho. Ele foi muito importante na minha vida. Eu acho que também foi importante na vida de algum de vocês que tá assistindo esse vídeo. Porque com certeza ele fez a infância de algumas pessoas. E foi parte da infância de algumas pessoas, né? Eu no mínimo deveria tá fazendo esse vídeo. Conversando com vocês e tal. Porque assim como eu sou, eu tenho que ser forte. Pra fazer o vídeo. E... Sabe? Não ficar me sentindo mal nem nada. Eu acho que essa força também vem de parte de vocês, tá ligado? Com os comentários. Muitas das vezes vocês me dão um up do caramba, cara. É... Teve muita gente me enviando DM. Muita, muita gente mesmo. Muita gente pra caramba. Isso é muito gratificante, tá ligado? Ver que a nossa ligação, tá ligado? Não é tipo um bagulho de inscrito e youtuber, tá ligado? É tipo, mano, vocês são amigos pra mim, tá ligado? Já viram família, basicamente. É amigo, mano. Eu tô aqui postando vídeo todo dia. Vocês tão comentando. E, véi, eu tô ali postando um bagulho. E vocês tão falando, pá. Eu tô ali. A gente tá conversando, tá ligado? Às vezes vocês comentam. Pô, Inê, você errou um bagulho nesse vídeo. Aí chega no outro vídeo e eu respondo vocês. E é isso, mano. É uma ligação muito daora, véi. É muito legal. Então, eu acho que assim como eu, vocês também devem tá meio tristes de tá vendo esse vídeo aqui. Mas, infelizmente, rapaziada, é o vídeo que ninguém queria que saísse no canal, né? Eu acho. Mas que, infelizmente, chegou o dia dele. Chegou o dia desse bendito vídeo sair no canal, véi. Eu acho que tem muito momento feliz pra gente só focar em um bagulho triste. A história nunca vai ser apagada, tá ligado? Tem vários vídeos com ele. Muitos momentos... Muitos momentos felizes. Muita coisa feliz pra gente ver, tá ligado? O Ice nunca vai morrer, mano. Ele nunca vai morrer. Tá ligado? Você pode ter certeza. Porque, tipo assim... Mesmo sendo um animalzinho, mano. Ele guardou a história dele nesse canal, tá ligado? Ele guardou a história dele aqui com a gente. Eu aposto que, assim, todo mundo quando for lembrar do Ice, mano, assim como eu, vai lembrar dele sendo, tipo, um bichinho da hora pra caralho, mano. Que era da hora pra caralho. Tipo, mano, pulava de um lado pro outro, fazia bagunça, roubava meia, destruía a casa, mas eu adorava, mano. Então, assim, eu acho que não vai apagar. Não vai apagar. Não vai apagar. Pode ter morrido fisicamente, mano, mas as memórias boas vão ficar aqui, tá ligado? E eu tenho certeza que, mano, vai ficar aqui pra muita pessoa. E não tem porque a gente chorar, ou ficar triste, ou coisa do tipo. Porque, mano, o que importa são as memórias boas. E se é assim pra ser, assim será, tá ligado? Eu acredito muito em Deus, tá ligado? Então, mano, tudo que acontece na minha vida, eu acho que, mano, tem um propósito. Então, se era pra ser assim, teve que ser assim. Seria o melhor pra ele e, provavelmente, também seria o melhor pra mim, tá ligado? Deus sabe o que faz. Mas é isso aí, rapaziada. Obrigado aí pela atenção. Desculpa. Às vezes tenho engasgado, não tenho conseguido falar direito, tá? Foi mal. É um vídeo que eu decidi fazer com mais calma. E é um vídeo meio difícil pra mim de se fazer também. Vou tentar continuar postando normalmente. Só peço paciência de vocês. Porque se algum dia ou outro não tiver vídeo é porque eu tô meio tristinho, tá ligado? Não tô da hora e tal. Eu queria pedir, além da paciência, o respeito de alguns. Por favor, mano. Se puder, tipo... É louco por engajamento essas coisas. Tipo... Só se não puder... Se não puder, não... Sabe? Não... Não faz um vídeo sobre meu furão, não, mano. Nem posta esses bagulhos na rede social, não, mano. Porque dói, tá ligado? Dói olhar assim, tá ligado? Dói, mano. Então, se puder, é só... Evitar disso. Se quiser, fazer alguns videozinhos e me mandar. Que, às vezes, tipo, eu posso ficar feliz vendo. Pô, eu acho bacana. Mas não tem... Só se puder, aí, algumas pessoas... Não tentem engajar em cima da morte de um animal morto, não. Por favor, tá? É isso aí. Vejo vocês na próxima. Falou. Ei, Mafu. Eu sei que esse é um péssimo momento. Sei que deve estar, realmente, tudo uma merda agora. Mas eu achei, realmente, muito importante eu te mandar essa mensagem. Saiba que, por mais que você se sinta sozinho, às vezes. Eu e os meninos, realmente, nos importamos muito com você. E que você é uma pessoa muito querida pra mim e pra todos eles. Então, por essa mensagem, eu venho falar por mim e pra toda a galera do grupo. Que você não tá sozinho e que a gente sempre tá aqui por você. Amigos, não é só pra comemorar felicidades. Enfim, toma disposição. Qualquer coisa que você precisar, é só mandar uma mensagem. E sinta-se livre, também, pra entrar em cal. Se você quiser se distrair, enfim. Nós importamos muito com você e, realmente, amamos muito, tá bom? Salve, Negão. Boa noite. Fiquei sabendo o que aconteceu. Chato, mano. Passar por esse momento aí não deve ser fácil. Desejo o melhor de tudo aí. Você é forte, mano. Você vai conseguir passar por isso. Negão aí tava há vários anos com você lá, o Furãozinho. Então, chato que isso aconteceu, mas sem meus sentimentos, mano. Mas se você é forte, você vai passar por isso aí. Fala, irmão. Fala, Mari. Como vocês estão? Espero muito de coração que vocês estejam bem. Tô passando aqui só pra desejar do fundo do meu coração os meus sentimentos. Pelo Ice. Pelo nosso querido Ice. É... Quero que vocês saibam. Vocês sabem disso. Que ele tá num lugar muito, muito melhor. Tenho certeza que ele lá de cima tem o sentimento de que vocês foram os melhores pais do mundo. Vocês sabem o quanto eu amo vocês e quero ver vocês bem. O quanto eu gostava, eu amava o Ice também. E o que vocês precisarem, eu sempre vou estar aqui. Vocês sabem disso. Um grande beijo. Um grande abraço, viu? Beijão, irmão. Beijão, Mari. Amo vocês. Inezão, eu vim te desejar meus pêsames. Infelizmente, o que aconteceu foi uma coisa muito triste. Eu nem imagino o que você deve estar pensando e passando agora. Pelo menos ele tá num lugar melhor agora. Se a gente parar de pensar, ele tá num lugar melhor. Ele descansou. E eu espero que você fique bem. Infelizmente, essas coisas acontecem e a gente nunca tá preparado pra isso. Mas você vai ficar bem, cara. Você vai ficar bem. Pensa que o Ice, ele tá num lugar melhor agora. Boa noite, Mafu. Infelizmente, eu fiquei sabendo do ocorrido. E nesse exato momento, eu sei que você tá fazendo por um momento difícil. Mas a única coisa que eu posso te pedir é que Deus conforte seu coração. Que Deus toque seu coração. Pois ele é a única pessoa que pode fazer você ficar bem nesse momento. Pode ficar tranquilo, porque saiba que a sua missão foi concluída. E que até o último momento, o Ice sabe que foi amado. E é isso, irmão. Fica com Deus. Qualquer coisa, me dá um salve, uma mensagem que a gente conversa. Espero que você precisar. Nós vamos estar sempre aqui. Salve, Inê. Eu não sei se você realmente vai chegar a vez daqui, né? Porque me fala que você tá num momento que você tá meio que evitando tudo isso daqui. E é completamente compreensível. Eu entendo bastante esse teu lado. Querendo ou não, você foi uma pessoa que fez grande parte da minha vida acontecer. Se eu tô onde eu tô agora foi porque você estava lá quando eu não tinha nada ainda. Quando eu era só um menino que sonhava em conquistar tudo que eu já conquistei. Você foi uma pessoa muito importante na minha vida em várias situações. E você esteve lá do meu lado em momentos difíceis. Você viu eu vivenciando os momentos mais difíceis da minha vida. E agora você tá passando por um momento muito difícil na sua vida também. Eu sei como é a dor de perder algo ou alguém que você ama. E eu espero muito que você saia dessa situação, que você dê a volta por cima. Todos que estão vendo esse vídeo aqui gostam muito de você e estão torcendo por você. E eu espero que você consiga se reerguer nessa caminhada. Porque se tem uma coisa que você sempre teve muito foi força de vontade. E você vai continuar sempre tendo e sempre sendo esse cara incrível que você ama. Força já aí mano. E aí 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 E aí, né, queria te desejar meus pêsames sobre o furão, foi um vídeo que eu só vi uma vez, que foi aí na sua casa, quando eu fui, que ele ficou no meu tênis, e é porque ele ficou pulando, e eu comecei a rir muito, mano, porque eu nunca tinha visto, e ele foi muito fofo, sabe, e deve ser muito triste pra você perder um filho, né, mano, porque você cuidou dele desde pequenininho, e deve estar, não, deve estar passando mil coisas na sua cabeça, mas eu quero que você seja forte nesse momento, tá ligado, mantenha a cabeça erguida, porque eu tenho certeza que ele agora deve estar no céu, mano, você me ajudou muito já, sabe muito bem o quanto você me ajudou, quando eu mais precisei, você tava lá, tá ligado, e eu tô aqui também, caso você precise de alguma coisa, saiba que, tamo aí, pô. Aline, queria estar passando aqui pra desejar os meus sentimentos pra você, meus pêsames, eu não imagino que você esteja passando nesse momento, mas eu queria te desejar toda a força do mundo, espero que você fique bem, e saiba que todos os seus amigos aqui vão estar com você. Força, amigo. Gente, nesse, sou eu, Bruninho, cara, eu fiquei sabendo o que aconteceu com o Ice, e sério, fiquei bem triste, e sinceramente, cara, eu só desejo que Deus aí abençoe você agora, nesse momento, e é isso, qualquer coisa pode contar comigo, mano. Hum, fala comigo, negão, suave? Mano, fiquei sabendo dessa notícia que aconteceu, fiquei sabendo que tá malzão com esse bagulho, mas, mano, fica suave, tudo de bom tá acontecendo pra tu, tá menor puriza, tá menor gente fina, gente boa, gosto de você pra cara, querendo ou não, nós deu uma afastada, mas gosto de você pra cara. Então, mano, o bagulho que eu tenho que falar pra tu, mano, fica triste não, o que aconteceu, aconteceu, seja esse cara animado que tu é, esse cara foda, tá ligado, que, 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 que coringa, que mete o louco. Ô, Pine, sei que você tá num momento difícil, mano, mas lembra, mano, você é forte, você sempre foi um cara forte, um cara que aguentou muita coisa, mano, então, lembra disso, seja você mesmo, tenho muita consideração por você, e espero realmente que você passe por esse momento difícil, mano. Como eu te conheço, eu sei que você vai passar e vai ficar muito mais forte, mano. É, mano, eu fiquei sabendo o que aconteceu com o Ice aí, tá ligado, que ele deixa, deseja meus pêsames, e nesse momento difícil, você, Deus consiga aí, é, confortar seu coração, mano. Papo reto, melhoras. Papo reto, melhoras. Papo reto, melhoras.